Senhores vereadores e senhores deputados, mais uma vez apreciamos nesta Assembleia Municipal propostas que pretendem, primeiro, aprovar alterações aos estatutos das empresas municipais, neste caso da EML, e depois aprovar contratos de mandato para concretizar essas alterações aos estatutos. A opinião dos verdes sobre estas propostas é que a autarquia pretende, tão só, alargar o objeto desta empresa municipal, abrindo desta forma as portas para descentralizar na EML competências em áreas que são da responsabilidade do município. Estamos perante uma alteração aos estatutos que pretende dar seguimento ao plano de atividades e orçamento para 2019 da EML e que prevê a atribuição de novas competências no âmbito da modelação de tráfego e da gestão da rede de sinalização semafórica da cidade, bem como da construção de ciclovias. Um filme recorrente nesta Assembleia, já visualizado em várias ocasiões e aplicado, por exemplo, recentemente à Aceru, e já na altura alertámos para o facto de Aceru passar a ser uma verdadeira nova direcção municipal de projetos e obras, com todo o esvaziamento de serviços municipais que isso implicou, ou há que arrisque com a alteração dos seus estatutos passou a ter poderes de fiscalização. Hoje, face a estas propostas, voltamos a alertar para o esvaziamento de algumas das atribuições da direcção municipal de mobilidade, particularmente da divisão de operações e mobilidade. Não só atribuições, como também trabalhadores, como prevê a proposta relativa ao contrato de mandato. Ou seja, confirma-se claramente um esvaziamento de recursos humanos e de competências da autarquia. O Executivo refere que os estatutos das várias empresas municipais permitem uma flexibilidade por forma a colocar as empresas a desenvolver atividades mais flexíveis, mas para os verdes não se trata de flexibilidade, mas sim desvaziar serviços estratégicos da autarquia, neste caso, na área da mobilidade. E não compreendemos como é possível afirmar que colocando estas competências nas empresas municipais, se estão a reforçar outras na Câmara, quando até se prevê que sejam transferidos trabalhadores. Portanto, não visualizamos em nada esse reforço. Por isso, é como preocupação que, relativamente também a outra preocupação relacionada com a passagem da competência da construção de ciclovias para a AML, é caso para questionar se a Câmara não tem condições para o fazer, não só para construir novas estruturas, mas também para mantê-las, uma vez que há várias a necessitar de manutenção. Aproveitamos igualmente para questionar quantos trabalhadores terá a AML que contratar para dar resposta a estas competências. Depois, à semelhança do que temos defendido em anteriores e semelhantes propostas, consideramos que esta é uma política de esvaziamento dos serviços municipais errada e que pode levar a AML a poder contratar outras empresas para fazer esse serviço. Portanto, constatamos mais uma vez que a Câmara está a desvincular de pensar e construir uma cidade integrada e participada e, acima de tudo, a delegar o seu papel de promotor de uma mobilidade mais sustentável e inclusiva de Lisboa numa empresa municipal. Importa referir que o que se tem verificado e como se prevê que neste caso também ocorra são externalizações de serviços onde os projetos e obras passam a ser assumidos sem qualquer informação, participação ou discussão antecipada, fruto do lançamento de procedimentos de contratação de prestação de serviços. E aqui, mais uma vez, o poder fiscalizador da atividade da autarquia fica fora da esfera da abrangência desta Assembleia, algo com que os verdes estão em pleno desacordo. Em suma, já vimos este filme e já vimos como termina e, por isso mesmo, não nos revemos nestas opções e não podemos dar anuência a estas propostas, pelo que votaremos em conformidade. Obrigada.